Olá, pessoal! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, não é? Antes de começar essa aula do sexto ano, eu tenho uma recomendaçãozinha para vocês. A recomendaçãozinha é para que vocês usem as máscaras, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social, obedeçam todas as medidas preventivas que estão sendo estabelecidas pelo governo do Estado, restrições de alguns lugares que têm que estar fechados, algum comércio que têm que estar fechado, para que a gente possa diminuir os números que estão surgindo desde o início do mês de março. Tá bom? Esse é o pedido do professor Rogério, o pedido do tio Rogério para vocês, crendo, acreditando que vocês realmente estão seguindo todas as regras estabelecidas pelo governo do Estado para que a gente possa baixar esses números. Tá bom? Ok? Forte abraço a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Com o conteúdo, isso, do sexto ano, mergulhando exatamente em que conteúdo? A pré-história. A pré-história e os caminhos que ela vai surgir, que ela vai traçar, que ela vai transcorrer, que ela vai trilhar, os caminhos que ela vai trilhar. Por onde a pré-história vai trilhar? Mas para entender como vai ocorrer esse caminho, esse percurso a ser seguido da pré-história, nós temos que entender que vai aparecer termos diferentes, vai aparecer mais uma vez a divisão da pré-história, como a pré-história, aliás, está subdividida. Perceberam que, desde o início das minhas aulas, eu já tinha antecipado a vocês que os historiadores, eles tiveram uma preocupação. Qual foi a preocupação, tio? Isso mesmo, essa preocupação, sim, de dividir a história, porque a história é longuíssima, extensa, muito grande, muito grande. E dividiu lá os períodos históricos, não é? Isso, na pré-história, na Idade Antiga, na Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós estamos estudando a pré-história, ainda estamos estudando esse período. E, também, dentro dela, dessa pré-história, os historiadores tiveram uma preocupação. Poxa, como eu posso dividir essa pré-história para facilitar os meus alunos? Isso aconteceu lá no século XIX. E a gente sabe muito bem, não é? Que o tio Rogério já ensinou que o século XIX, ele começa quando? Isso, em 1801. É ali que começa a pré-história. Desculpe, é ali que começa o século XIX. O século XIX começa a partir do ano de 1801. Atenção aí, que eu já vou não confundir. O século XIX começa a partir do ano de 1801. Isso é o início do século XIX. Perfeito? Posso prosseguir? Muito bem. E aí, lá no século XIX, vai surgir correntes de estudo da história. Principalmente, a escola francesa. E a escola alemã já tinha surgido lá no século XVI, século XVII. E no século XIX, vai surgir a escola francesa. Que vai começar a se preocupar. Vamos dividir. É uma escola francesa de estudo da história. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dividir os conteúdos históricos. Para facilitar o nosso entendimento. E, além disso, vamos dividir também a pré-história. Em períodos. Período tal, período tal. Vamos dar um nomezinho. Período tal, período tal. Vamos dar outro nomezinho. Está dando para entender? Tranquilo? Posso prosseguir? Lá vou eu. Então, a pré-história vai ter um nome chamado... A primeiro termo que vai aparecer para a divisão da história vai ser da pré-história. Melhor dizendo, pré-história. Viu? Dá, dá aí, para não confundir. É paleolítico. Valeolítico. Que nome é esse, professor? Que significa idade da pedra. Por que isso? Porque eu já mencionei que a pedra é um objeto muito importante no período pré-histórico. Por que, professor? Porque ali na pré-história, a pedra, ela ganha uma importância gigantesca. Em todos os movimentos de evolução, a pedra faz parte dessa evolução do homem pré-histórico. Para ele construir objetos, para ele caçar, para ele fazer as primeiras medidas, as primeiras ações, ele precisava da pedra. E o que tinha naquele período na Terra, em grande quantidade. Principalmente quando o professor, quando o homem fica, ele vai utilizar mais essa pedra, e quando ele fica, isso, muito bem, quando ele se torna um homem sedentário, quando ele se torna um homem fixo, em determinada região. E aí, a pedra vai ganhar um nome. E os historiadores fizeram essa associação e colocaram o nome Paleolítico. Paleolítico. Não é? Idade da pedra. E aqui, eu quero que vocês entendam, que vai ter ainda uma subdivisão. O período do Paleolítico inferior e superior. Esse nome Paleolítico inferior vai dar noção de quê? Vai dar noção de um pouco de desenvolvimento. E Paleolítico superior, de maior desenvolvimento. O homem e os historiadores ainda acharam por bem, colocaram um outro nome para Paleolítico inferior e Paleolítico superior. Que foi pedra lascada, Paleolítico inferior, e pedra polida, Paleolítico superior. Deu para entender? Isso. Muito bem. E aí, temos o Paleolítico, que é subdividido em Paleolítico inferior e superior. Temos um outro período da pré-história, que é o Neolítico. E temos um outro período, que se chama Idade dos Metais. Tá bom? E a partir de agora, nós vamos estudar esse conteúdo de forma mais profunda. De forma mais detalhada. E você deve ficar atento a isso aí. O que é que temos aqui? Na página 50, convido vocês para abrir o nosso livro. Na página 50. Peraí, professor. Vou buscar ali. Vou correr. Pronto. Vai buscar. Tá no meu armário. Tá no meu quarto. Vou buscar. Pegue seu livro. Traga próximo aqui, onde você estiver assistindo essa aula. No computador. No celular. Enfim. O que é que temos, então? Página 50. A pré-história. Os caminhos da humanidade. O estudo da pré-história. O estudo da pré-história se tornou, ao longo do tempo, um grande desafio para historiadores e arqueólogos. Isso se deve, principalmente... Acompanhe a leitura. Página 50 aí. No primeiro parágrafo, vai em cima. Isso se deve, principalmente, à falta de vestígios. Professor, o que significa aí essa falta de vestígios? Poucos fatos, poucos objetos foram deixados por esses homens pré-históricos. Não deixaram praticamente nada. Com o passar do tempo, que a ciência foi evoluindo, que a tecnologia foi evoluindo, foram surgindo uma maior quantidade de vestígios. Mas, inicialmente, essa quantidade de vestígios não era tão grande. Era uma quantidade bem pequena. Então, a falta de vestígios mais consistentes, por meio dos quais seja possível remontar, juntar. O que é o estudo do historiador, minha gente? Isso. Parabéns, meu querido. Estudo do historiador é montar um quebra-cabeça. Quem gosta de montar um quebra-cabeça aqui? Eu gosto. Gosto. Então, você vai remontar as situações, cada encaixe, cada situação, você vai vasculhando, pesquisando. É isso que o historiador faz. Daquilo que aconteceu lá no passado, dos nossos antepassados. Vai remontar aquela história, remontar aquele quebra-cabeça. Está dando para entender? Muito bem. Diante dessa situação, marcada por incertezas, buscou-se dividir após a invenção da escrita. Por quê? Porque após a invenção da escrita é que vai começar a história propriamente dita. Tem que ficar atento aí. Quando é que vai sair, professor? Acompanhando a leitura aqui, a gente vai verificar. Acompanha aqui comigo, na página 50. Por volta de 4 mil anos antes de Cristo. A história em pré-história, a história propriamente dita, como já vimos. Então, a história vai ser subdividida em pré-história, antes da escrita, antes do descobrimento da escrita, do desenvolvimento da escrita, se chama de quê? Pré-história. A partir daí que o homem alcança, começa a saber escrever, chamamos isso de história propriamente dita. Está bom? Perfeito? Posso prosseguir? Muito bem. No entanto, essa concepção de divisão histórica deixa à margem da história grande parte dos feitos humanos, bem como seu processo de evolução cultural e social. Porque o homem foi evoluindo socialmente. A capacidade do homem, desde a pré-história, de formar comunidades, de viver em comunidades sociais, formar tribos, é gigantesca. E ele vai evoluindo, sabendo lidar, sabendo viver em comunidades, sabendo viver em grupos. É isso que o livro está querendo dizer para você. Agora, claro que esse homem pré-histórico começa a evoluir, viver cada vez mais em grupo, isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso tem um período, uns estágios, etapas a serem vencidas. Não se leva em consideração que, prosseguindo aí, ponto, no mesmo parágrafo aí, página 50, não se leva em consideração que, em relação ao tempo cronológico, a pré-história extensa, realmente, a pré-história é um período longuíssimo, enorme, pois vai de 5 milhões de anos atrás até pelo menos 5 mil anos antes de Cristo. Período do hominídeo mais antigo, Ardipitecus raimundus. Prosseguindo aí. Nas últimas décadas do século XX, essa concepção de secundarização da pré-história tem sido superada aos poucos. Os historiadores passaram a dar mais atenção aos feitos dos hominídeos que, a partir de certas descobertas, preferiram verificar, estudar de que maneira aqueles hominídeos fizeram algo diferente do que as descobertas como o fogo e a roda, que contribuíram demais. Não é? E esse fogo e a roda, esse descobrimento, vai contribuir demais para o desenvolvimento social e tecnológico daquele período ali. Daquele período. Ah, professor, a descoberta do fogo foi quase nada. Não, teve importância muito grande. A despeito das polêmicas, deixando de lado essas polêmicas, essas discussões, convencionou-se dividir a pré-história em três fases distintas. O paleolítico, que também pode ser subdividido em paleolítico inferior e superior. O neolítico e a idade dos metais. E a idade dos metais. Saindo da página 50, indo para a página 51, nós temos aqui a seguinte situação. A primeira pergunta diz assim. Muitos historiadores consideram estudar a pré-história uma tarefa bastante difícil. Comente por quê. Primeira questão aí, página 51. A tarefa de estudar a pré-história é bem complicada. Ah, vê a resposta aí. Presta atenção na resposta aí. Por favor, presta atenção aí. Resposta do primeiro quesito, página 51. A tarefa de estudar a pré-história é bem complicada. Bem complicada. Devido à falta de vestígios mais consistentes. Mais consistentes por meio por meio dos quais seja possível remontar um modo de vida remontar um modo de vida de nossos antepassados. outro para o